Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral. Você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Rodrigo Tudor volta a visitar os poderes de Brasília e faz vídeos diretamente de lá com grandes revelações. Vou rodar o vídeo, inscrevam-se no canal do Vidente, link na descrição e roda o vídeo. Olá, meus amigos do canal Rodrigo Tudor. Obrigado pela enorme audiência de todo o Brasil e do exterior. Mais uma vez aqui no Palácio do Planalto. Aproveito para agradecer todo esse carinho de todos os profissionais envolvidos e mais essa visita aqui ao Palácio e também à Brasília. E também é um momento muito importante. Então, eu como espiritualista sempre desejo que tudo ocorra da melhor forma possível. Independente do seu candidato, independente do seu voto, cada um tem o seu direito de escolha, mas vamos ter respeito ao próximo. Nada de brigas, nada de confusões. A gente tem que respeitar as pessoas. Isso é muito importante ser falado. Eu sei o quanto o nosso presidente atual, que é o Jair Bolsonaro, e segundo as minhas previsões, ele vai continuar, ele vai ser reeleito, né? Mas a gente também tem que deixar claro que cada um tem o seu lado. Então, dessa forma, a gente pede calma, tranquilidade e, principalmente, força de espírito para todos os envolvidos, né? Eu acho que é muito importante, nesse momento, essa paz. Então, fica aí o meu desejo de sucesso ao presidente e sucesso ao Brasil. Muito obrigado, gente. É um ano, o segundo semestre, é um momento que a gente ainda vai ter muitas perdas, políticos, artistas, né? Vamos ter luto aí, e eu detesto quando eu falo isso, que é quase que uma vez no ano, né? Quando eu falo luto, retiro todas essas previsões que, às vezes, um artista desconhecido morre. Ah, não, é aqui. Não, não é. Quando eu falo que é um luto que vai parar o Brasil, foi o que aconteceu com o Hugo Liberato, o que aconteceu com o Amor das Assassinas, o que aconteceu com Maria Mendonça. Então, é um luto dessa proporção. Não vai ter uma pessoa que não vai chorar. É uma pessoa muito querida, a gente já conhece há muito tempo, e é isso. Na política, né? Não, na televisão. Ah, na televisão. É, mas não é querido, não. Oi, não entendi, cortou. Política vai acontecer, mas ele não é querido. Ele é um político famoso, ponto. Entendi. Na TV, não. É uma pessoa que realmente é... Sim, e agora, sobre as eleições, aí, o destino final. Você já chegou a fazer algum levantamento, ou ainda não? De quem pode ser o próximo presidente aí do Brasil? Você não fez esse levantamento ainda? Eu fiz, sim, eu acho que, se eu não for, acho que eu fui o único que falei já há dois anos atrás. Agora, eu só quero deixar um adentro aqui, que é o seguinte, é uma coisa muito clara, e só para deixar claro, eu não falo isso para me redimir de previsões. Segunda-feira, eu tenho uma agenda de 30 pessoas lá, nem sei se eu vou dar aqui. Então, eu não estou fazendo isso para me redimir de um adial, ou que eu não saiba, não. O que eu quero dizer é o seguinte, o jogo político, ele é muito diferente do que o povo pensa. Eu já contei para vocês, que vocês chegam lá, a gente chega lá em Brasília, é todo mundo dando trapinha nas costas do outro. Não tem isso que vocês acham. As pessoas aqui se matam muito mais do que eles lá, já tive. Eu já tive em festa que estavam dois grandes inimigos aí se passando. Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, embora a gente não pode falar a fundo, que é tudo isso aí que vocês já sabem. Mas no embate, a minha percepção astrológica, a percepção do Rodrigo Tudor, vidente aqui, vai ser, inegavelmente, Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Eu não vejo uma terceira via. Vai ser debate de muito bate-boca. Vamos, agora a previsão do Rodrigo Tudor, vamos ter segundo turno, sim, Lula e Bolsonaro. Mas, nas minhas previsões, correndo tudo bem, o Bolsonaro, ele vai ser reeleito para mais um mandato. Essa é a visão que o plano espiritual me mostrou. Então, como eu disse para vocês, o aspas é que é um jogo político, tá? Mas também não estou falando que é o que vai mudar, não. Eu vi isso, mas a gente coloca o contexto de poder, de bilhões de votos, de tudo que é confusão que esse pessoal se envolve, de supremo envolvido. Então, quer dizer, é confuso. Até é confuso você dar a cara para bater e falar isso. Mas, dentro de toda a avaliação astrológica, e já dei essa previsão também para isso, é semana passada, vejo o Bolsonaro reeleito, tá? Então, está aí, ó, cravado aí. O Rodrigo Tudor, é como ele fala, as previsões não mudam. Ou você erra, que é normal, ou acerta. É isso, né, Rodrigo? Erra, acerta, ou às vezes há uma movimentação, eu diria que estranha, no meio do caminho. Que foge do fluxo natural e espiritual. Uma fraude, por exemplo. Bom, amigos, quem quiser, inscreva-se no canal dele, o link está na descrição. Deixa like no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Você conhece o trabalho do vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do vidente está aparecendo aí na tela, para você que quiser agendar uma consulta, ou até mesmo uma limpeza espiritual para se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book. O livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta.